Estamos aqui novamente na Naná Planejados, nossos parceiros de longa data sempre trazendo novidades no setor para realizar os sonhos de consumo, não é isso Rubem? Com certeza Gabi. Nós acabamos de montar o showroom novo com novidades em termos de revestimento, de acessórios, que vocês vão ver durante a gravação. São diferenciais muito importantes, nós trabalhamos exclusivamente com a Desso Móvel de Beito Gonçalves. É uma indústria com 56 anos de tradição lá no Sul e que fabrica móveis de qualidade 100% MDF. Aqui não se usa MDP, aqui não se usa aglomerado, 100% MDF. Nossas bordas são todas em ABS, as bordas brancas possuem anti-amarelhamento, jamais vai ver. Você deve ter visto na casa de visícola, a cozinha toda branquinha e as bordinhas toda amarela. Aqui não acontece isso. Nossa montagem é tudo feita em girofix, nós não usamos cavila e nem cola. São diferenciais que constituem o Móvel de qualidade. E a Naná Móveis, ela trabalha com preço justo, cumpre prazos e cumpre tudo. Não é Gabi? É isso mesmo, venham já para a Naná Móveis. Eles estão com quatro lojas. Aqui na Avenida Otávio Braga de Mesquita, nós estamos na loja com o showroom novo, número 1590, Vila Barros, em Guarulhos. E o telefone pré-contato é o 2401-6905. Repita. 2401-6905. Naná Planejados, a boutique para vestir sua casa. Vem! E o telefone pré-contato é o telefone. O telefone pré-contato é o telefone pré-contato é o telefone pré-contato.